A possibilidade de transformar o feminicídio em crime autônomo é extremamente importante e necessária. Existem estados onde a morte de uma mulher, ela entra na vala comum do homicídio. Isso dificulta as políticas públicas. Não há política pública adequada sem que tenhamos dados, números corretos. Além disso, também, senhor presidente, é preciso ressaltar que a exasperação da pena do feminicídio vai fazer com que, vai evitar aquelas cenas grotescas que mães e irmãs veem quando o acusado da morte da sua ente querida sai do tribunal junto com o assassino. Porque quando a condenação é inferior a 15 anos, a pena condenatória... Muito obrigada. A pena... O recurso contra a decisão condenatória a tempo inferior a 15 anos não tem efeito suspensivo. Então, isso significa dizer que o réu do crime de feminicídio recorre solto, sai do júri acompanhado da família de seus entes queridos. Já acompanhei inúmeros júris de feminicídio e todos eles vi a dor que é para uma mãe sair de dentro do tribunal com alguém que estava preso, porque foi preso em flagrante, porque foi preso preventivamente e, julgado e condenado, sai do tribunal, às vezes, para usar o mesmo transporte. Tornar crime autônomo com exasperação da pena é absolutamente necessário no combate ao feminicídio, a morte em glória de mulheres. Atualization do tribunal com exasperação da pena é que se a pessoa, sencão, ahnão, ahnão, ahnão e os pleasuresão da pena é que se a pessoa tem um que falar com a mãe, a mãe, a mãe, a mãe e a mãe, a mãe e a mãe, ao